Se a água nos olhos do palhaço Molha menina dos olhos abandonada Boneca de pano de pena chora Quando a água dos olhos da gente escorre Corre beirando boca e o beirão Dorme junto ao coração Faz do peito cachoeira Leva lavando, me deixando leve Que a certeza não escorregue Feito pedra de sabão Laia, laia, laia Bola, vidro, janela, bronca Dias e dias sem televisão Fecho porta pra não escutar briga E também pra briga não escutar nossa canção Que faço distraindo a vida Vou traindo minha sina Distraindo decisão Falo coisas que às vezes não faço Sou boneca, sou palhaço Ponto de interrogação Laia, 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 meramera Láia, laia Amém где jewegen Parabarieira Laia, 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 meramera Láia, laia Todo ser seria Todo rio riria Toda flor folia, aba junto a escuridão Toda brincadeira, começa com alegria Mas o sino do almoço, troca o riso por feijão Todo cerceiria, todo rio riria Toda flor folia, aba junto a escuridão Toda brincadeira, começa com alegria Mas o sino do almoço, troca o riso por feijão Quero mais, careta no retrato Quero mais, folia no meu quarto Quero mais, careta no retrato Quero mais, folia no meu quarto Quero mais, careta no retrato Quero mais, folia no meu No meu No meu No meu No meio No meu Folia no meu quarto No meu 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 No meu